Meus queridos e minhas queridas, estamos muito perto da estreia de She-Hulk e agora saiu o primeiro clipe da série que tem um treinamento do Hulk e da She-Hulk, da mulher Hulk, e que eu vou assistir aqui junto com vocês, beleza? Lembrando que, velho, é série do Disney+, é série da Marvel, eu vou fazer os episódios aqui, né, minha crítica de todos os episódios, todos os dias, ela começa no meio de agosto, então já deixa seus comentários aí pra sua expectativa, Eu acho, minha sensação é que essa série vai, como é que eu posso dizer, ser a que mais vai ter participações especiais porque ela já falou, a gente já sabe que vai ter o Wong, a gente já sabe que vai ter o Demolidor, a gente já sabe que vai ter o Abominável, então é uma série que vai abraçar essa questão do universo compartilhado, talvez como nenhuma outra fez, né? Mas vamos assistir o primeiro clipe, deixa o seu likezinho aí, gostaria de saber a sua opinião também, o nome do clipe é Nailing It, tipo, mandando ver, tomando conta, né, dominei, lacrei, tipo isso, mas acabou comigo, é uma Nailing It. Um, e dois, e três, bora. Ah, treinamento. É, é um, e dois, e três, bora. Ah, é um, e dois, e três, bora. Olha aí, ele falando que tem o lá, ele só tava mostrando o lado ruim pra ela, mas ele vai mostrar o lado bom, ele fala que o corpo dele metaboliza tão rápido, o álcool, é, que você nunca fica bíbrado, você toma, toma, toma e nunca fica bíbrado. Vamos ver de novo aqui. Aí, ó. Cara, ele tá muito bem feito mesmo. Tá fácil, ó, o burro famoso, né, tipo, daquele, você vê que ela não deu dedo, né, igual fez da outra vez no trailer, né, Little Punk, tipo, porra. Aí, ela volta quase que voando, né, tipo, eu tô conseguindo dominar tudo que você tá me falando, como é que eu vou usar essas coisas na hora que eu for uma advogada, né. Cara, eu gostei aqui muito mais do efeito dela, até que a luz aqui tá melhor, tá ajudando muito mais, olha isso. Tá muito bom aqui, ó. Aqui eu achei que tá funcionando muito bem. Ela fala, quando você tem poderes assim, você vai ter um alvo sempre nas suas costas e das pessoas que você ama. Ah, ela tá massa, então, outro motivo pelo que a minha vida tá destruída. Ó, tá vendo, eu gostei muito mais do efeito aqui, achei bem mais legal. Velho, eu adorei essa bermudinha de surfista. Aí, ele fala, tem algumas coisas, tem um lado bom, né. Aí, galera. A luz, eu acho que faz tudo ficar mais legal, né, mas, tipo, cara, a dinâmica deles, eu acho que pode funcionar muito bem. Eu gosto muito disso. Ela sendo muito mais, né, jogada, mais ágil no humor e tal, e ele tentando ser aquele, o nerd certinho. né, mas ele é super forte, sabe. É que o lance, por exemplo, o lance, aqui eu tô falando muito do efeito, que eu acho que é uma das coisas principais, né, mas é que o cabelão dela, que é o tradicional dos quadrinhos, meio que dá uma, formata o rosto de um jeito diferente. Antes, eu achei mais de boa. Aqui, eu já não sei tanto. Aí, ó, tá vendo? Aí, aqui já tá melhor, ó, os vincos, eles ajudam, a luz. Pô, tá bem legal aqui. E eu gosto do humor dela. Tatiana Maslany é uma excelente atriz, né, gente? Então, eu acho que pode, pode funcionar muito bem aqui, eles dêem. Tipo, só bebidas e sem, sem ressaca, basicamente, né? E, cara, ele tá, olha só, a luz aqui fica muito, tá muito bem feito esse aqui, né? E ele, ela aqui já tá, eu achei que ela aqui tá bem melhor, assim, eu acho que a questão vai ser movimentação mesmo, e ver como é que vai ser no dia a dia. Gostei, eu gostei. Então, ó, que dia que estreia? Vamos confirmar aqui o dia que estreia? Ó, brand new clip. Vamos só confirmar eu aqui com vocês, eles não falam? Pô, não falam, né? Mas ela estreia em agosto, né? Estreia... Ok, eu não sei já, eu acho que looks better than the teaser. A galera falando aqui nos comentários. Eu achei também, eu achei que ficou bem melhor. Ó, vamos só confirmar aqui exatamente a data, que você já tá aqui junto comigo, você vê. Dia 17 de agosto, duas semanas, estreia aí. Então, a gente vai assistir a nossa querida Tatiana Maslani com uma mulher Hulk, com uma X-Hulk. Você prefere X-Hulk ou mulher Hulk também? Deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! Tchau! Tchau!